Conselhos do Papa Francisco para os padres de hoje. Para manter viva e fecunda a vocação, é necessário estar perto de Deus, perto do bispo, perto dos sacerdotes e perto do povo de Deus. Estas quatro proximidades são uma boa escola para jogar em campo aberto, onde o sacerdote é chamado, sem medo, sem rigidez, sem reduzir ou empobrecer a missão.